Música Amanhã falta a prisão também três meses pra acabar Você tem agora dois anos de trabalho O Eduardo foi o primeiro camponês preso aqui na região Em 72 Em 72 Estou preso aqui na casa? O senhor tem lembrança? O senhor tem lembrança? Só tinha essa casa aqui, não tinha nada O seu relato é muito importante que a gente esteve preso num local E você ouvia isso por duas pessoas que provavelmente estavam sendo torturadas O senhor pode falar sobre isso? Com esse registro que o senhor tem encontrado Mas por que ele não viria assim, não vai abrir? Como é que ele ficou então? É porque, algum tempo atrás, o senhor esteve aqui Ele foi, eu tive aqui no delícito E o engenheiro estava aqui, né? O senhor foi preso lá na Abacaba? Não Lá na minha propriedade Mas foi em domingo? Em domingo, em domingo O senhor Eles chamaram Baquera Um helicóptero De baquera Inclusive Era pilotado pelo Coronel João Pedro Cabral Isso aí Ele era o piloto Exatamente Aí ele trouxe o senhor Aí o pessoal veio Me apanharam lá Com um companheiro Lá na Abacaba Lá Nos botaram nesse helicóptero Desceram aqui de frente dessa ala Aqui nesse, nesse lado da pista mesmo Exatamente Tinha lá um lugar que o helicóptero descia E frente aí, aí ele só tinha mato Não tinha nada que só tinha cidadão e velho Mas e, 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 e E tinha o piloto quem que era? Cabral que era o piloto? Não, eu não sei se ele estava sendo pilotado pelo Cabral Mas é que diziam que o Cabral é que pilotava aquele avião que deram o nome de Paquera Era o helicóptero? Sim, exato Aí eles desceram comigo ali e o Amérito O portão era ali e aí viemos aqui, ó Passando direto pra cá e entramos lá naquele portão Então vamos lá Isso aí não deve ser aberto ali E aí o senhor foi trazido pra cá Aqui, nós chegamos aqui em guardas aí atrás Estão três dias aqui Daqui nos levaram ali pra um presídio ali E lá nos levaram pra Bacaba Mas é pra isso? E nesse intervalo todo foram quarenta e cinco dias que eu fiquei na prisão E aqui quanto tempo, senhor? Nessa? Três dias? Três dias? Depois na Bacaba Depois na Bacaba Depois na Bacaba Quarenta e cinco dias Eu não queria que o senhor nos ajudasse, senhor Pedro? A reconhecer onde é que o senhor esteve preso aqui Isso aqui pra nós é importante Vamos ver Mas quem veio preso, o preso e a juva Sim, o senhor era colocado aqui com a gente aqui A Dona Isaura Então era o senhor, o senhor Américo, a Dona Isaura Eu, a Dona Isaura, o Luiz Galimbeiro Ah Aí veio o bigode Que eu só conheci todo bigode O senhor de Conceição do Araguaia e outro rapaz Nós ficamos aqui Quanto era, senhor? Nós éramos Quanto estava aqui? Quanto estava aqui? Quanto estava aqui? Quanto estava aqui? E nós já éramos aqui Quatro, seis Quanto o senhor ficou aqui? Quanto o senhor ficou aqui? Aqui ficamos três dias aqui Mas todos trancaram nessa salinha? É A porta é muito nova, desse jeito aberta Só que por lá tinha um quadro e aqui tinha outro aqui na saída Não, 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 não Só Daqui dessa porta E eu olhava Eu observei todo o movimento aí nesse quarto Aí Nesse quarto eu vi pessoas caídas aí Eu olhava de cá E vi as pessoas aí Mas esse barulho aqui Era Ia até muito tarde Era Trazendo gente Eu não sei de onde ele está Tem tanta gente Aqui na rua E pancada, pancada Gritos De aqui Olha só Teve um dos elementos da minha região Que veio com esse quarto aqui Ele me disse que pegaram na gola da camisa dele aqui Puxaram ele aqui e jogaram ele nessa parede aqui Quem foi? Entendeu? Entendeu? Foi o O Sr. David Marquinhos Que já faleceu O Sr. David Marquinhos Ele que sofreu essa violência aqui Jogaram ele na parede aqui E Quer dizer Aí não tinha como o cara realmente E o que que ele era? Ele era Ele era Ele tinha uma propriedade lá E o que que eles queriam que o senhor falasse? Eles interrogavam o senhor Eles quando fizeram o interrogatório O senhor não foi aqui? Não Foi lá Nós vamos lá Eles realmente queriam saber se eu conhecia o pessoal E eu realmente os que eu conhecia eu falei que conhecia Eu conheço o nome de Deltan e essa coisa toda Mas que o pessoal do Guerreiro ou o camponês? Os Guerreiros Mas o senhor sabia que eles eram Guerreiros? Eu sabia O senhor sabia Eu sabia Eu sabia Mas não sabia? Sabia que eles eram Guerreiros? Eu sabia Eu sabia Só que o exército não sabia Porque eu sabia O importante é isso Claro O importante é isso Eles não descobriram De onde eu vinha Agora só que eu já tinha abandonado É Eu já tinha abandonado o movimento Eu abadonei O senhor chegou a ser do movimento? Eu comecei pelas línguas cantonetas do nome Sim A gente é com o Francisco Julião E esse conheci pessoalmente conversando com ele assim como eu estou conversando com vocês Na época Na época Lá Com o governador de Pernambuco Eu já vinha daquele movimento Mas quando Eu limitei Mas na guerrilha o senhor nunca Não Na guerrilha eu não consegui Porque aí eu já estava casado Quer dizer É Era mais ou menos Não era como se diz Não é A gente podia realmente acreditar Mas não era como se diz Pois é Exato Mas Vamos lá E onde é que o senhor foi interrogado Ele disse eu quero ver o local lá Vamos lá Vamos ver se nós tínhamos acesso O senhor O senhor O senhor Espera aí que não O senhor 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 E é Vamos ver lá O senhor Obrigado Viu Com assessores o senhor me lembra bem aí saíram pra lá agora por que fechar? só pra não perder o fio da meada e aí como é que foi o interrogatório? o que queriam saber do senhor? se eu conhecia o pessoal se eu hospedei o pessoal tudo isso eu falei pra ele saí na época tal de imperatriz assim, assim, assim nem estava, dia tal de motor, de motor eu, a mulher e um filho e tratava mal o senhor? tinha violência? não, esse senhor que me fez esse interrogatório aqui quem que era? um cara, não era do grupo dele mas era da paisano o senhor não sabe o nome dele? não, não sei ele realmente foi um cara muito decente um cara educado e aí ele escrevendo o que eu ia falando ele escrevendo bem, quando apareciam lá dava um palpite mas eu já sabia porque que eles queriam que dava aquele palpite era pra mim realmente e por que que o senhor foi assim e com os companheiros que o senhor descreveu naquela outra sala eles foram tão violentamente atacados qual era a razão? ainda hoje me pergunto por quê? ainda hoje me pergunto por quê? ah, o babadinho foi um babadinho viu? o que eles me perguntaram exatamente era que eu queria saber se eu conseguia a primeira pergunta que ele fez botou uma cadeira sentei ele botou a mão pra ele e virou pra mim assim seu Pedro me tratou bem o quanto muitos aqui eram no chão sentado jogando pra ele depois de uma porrada daquela ali que eu falei de um pegar e jogar na parede como é que o cara realmente se sente bem pra dar um deputamento não tem como acertar e não tem como acertar mas esse elemento que me ouviu aqui ele me tratou muito bem o senhor foi ouvido quantos dias? não só essa uma vez e aí ficamos aqui três dias aqui mas ele perguntou o que o senhor sabe me tratou muito bem a respeito dos homens da mata como é conhecido porque eles tinham esse apelo homem da mata ou os paulistas? entendeu? aí eu disse sei alguma coisa ele disse pois o que o senhor souber nos conte e aí eu realmente comecei a minha história quando eu saia de Imperatriz com a mulher com o filho porque eu não podia deixar isso pra trás comprei um direito de posse da qual tinha um barracão que eles tinham comércio fora só e eu não podia dizer que não conhecia os caras e eu tive a oportunidade de conhecer vários lá neste barracão que eles tinham comércio que eles tinham comércio de molhado e eu tive que realmente citar e eles perguntaram quem era o nome? aí o senhor sabia o nome que eu comecei a citar o Piauí Edinho Valdir João Araguaia e aí o Manguinho os que eu realmente decorei eu não me assinei depois desses 3 dias aí o senhor ficou o senhor foi levado para aquela ruína aqui lá lá na beira do Tacayuna lá é que o negócio é nojento lá o senhor ficou preso nós ficamos 10 dias lá de lá mas lá você sofreu violência? não aqui também não eles não mexeram mais comigo porque também eu consegui foi duas folhas de papel de pau cheia a última palavra que ele me perguntou quando ele perguntou se eu dava comida eu falei dei comida dei café dei janta dei almoço janta, café passava na minha casa e eu disse senhor falei para ele ó o maior prazer do Nordeste ainda quando chega uma pessoa na casa dele que ele tem o que oferecer aí é onde ele perguntou de onde ou é o senhor do Piauí contou a história é do Piauí então ele disse e a última vez passaram na sua casa quando vieram assaltar o posto de polícia ali no 40 no 40 eles vieram lá e limparam levaram as armas levaram as armas deixaram os cabas de cueca os soldados lá no meio da pista os soldados aí ele disse mas o que eles levavam eu digo eles levavam o Cusil 1908 1945 Bibico foi tudo de fala aí ele disse por que você conhece eu digo eu conheço o que eu servi aonde lá no segundo batalhão de engenharia lá em Gris aí ele disse muito bem e aí tocando preenchendo duas folhas também ele passei aqui de volta ele me conduzir aqui me colocaram ali naquele quarto e aí esperando 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 e toda noite o pau quebrado e aí